Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bom bocado. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 3 ovos, uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, 300 ml de leite, 10 gotinhas de essência de baumilha, 150 gramas de margarina, 1 xícara e meia de açúcar, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 100 gramas de coco ralado seco, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Então eu vou começar colocando os líquidos aqui no liquidificador. Então os ovos, o leite de coco, o leite, a essência de baumilha, a margarina, e o açúcar. Vou bater até misturar todos os ingredientes. Vamos lá? Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, o queijo ralado, e o nosso coco. E vou bater por mais um minuto. Por último, o nosso fermento em pó. Vou bater mais um pouquinho só para misturar. Prontinho. É super rapidinho, pessoal, e ele é muito saboroso. Eu vou colocar nessa minha assadeira, depois eu coloco a medida para vocês na descrição do vídeo. Eu untei ela com desmoldante. Vocês podem estar untando com margarina e farinha de trigo. Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido, 180 graus, 50 minutos, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que tiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso bombocado já assou. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho e já volto aqui com vocês para estar cortando um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho agora para vocês. Tá um cheirinho tão gostoso aqui. E aí Quem quiser estar fazendo na forma de buraco no meio, também pode fazer. Aí ele fica mais alto, fica bem bonito. Vou tirar aqui. Olha isso, pessoal. Que delícia! Vou colocar aqui no prato. Olha isso! Dá ou não dá água na boca? Olha o creminho que fica aqui por dentro. Hummm... É muito, muito saboroso! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti